Galera, hoje o Bora Pra Resenha tá diferente. A gente recebe o Patrick, um jogador que sempre foi sinônimo de raça e dedicação por onde passou. E nessa resenha, ele abre o jogo sobre um tema que muitos evitam. Os golpes de salários que alguns clubes tentam aplicar nos jogadores. Ele conta como lidou com essas situações, os desafios de ser profissional em meio a essas dificuldades e claro, não falta aquele papo sincero sobre bastidores do futebol. Tá imperdível. Ah, antes de começar, já aproveita e se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo. Bora? Mas o que aconteceu no Cruzeiro mesmo pra você não ter emplacado? Lá, na sua visão, o que você pensa hoje? Na minha visão, sim. Hoje não, se analisar, tranquilo. Primeiramente, eu tava no Benfica, né? E o Ramírez, o Benfica comprou. E eles queriam um jogador do Benfica. Aí, ele falava, vai o Patrick. Só que, tipo assim, eu tinha ido pra Portugal. Eu fui pra aprender mesmo, a marcar aquela coisa toda. E eu já passei por essa transição. Aí, vim pra cá, o cara que trouxe só me deixou ali. Aí, também, uma coisa que ninguém sabe, que quando eu fui assinar o contrato, que eu olhei, e lá, eu falei, peraí, mas eu não ganho isso. Eu ganho 10, é um exemplo. Quando eu fui ver o contrato lá, tava pra ganhar 5. Eu falei, ué, mas eu tô ganhando menos de quando eu fui vendido pra Portugal. Tá errado. Ele falou, não, assine e depois eu resolvo. Nunca mais, nunca mais apareceu. Acabou o contrato com ele, só me vendeu pro Benfica. Tá tudo certo. Então, assim, então, tem... Isso acontece muito no futebol. Você ficou pouco tempo em Portugal também, né? Fiquei pouco tempo por isso. Fui vendido. Que, na verdade, foi comprado no sul-americano, né? Então, só que aí já era janeiro. Fevereiro, março, abril. Aí, em maio, que a gente se apresenta, né? Então, assim, daí maio pra janela, quando fecha do Brasil ali, que é agosto, são 3 meses, né? Então, assim, eu não tive tempo. E lembrando que quando eu fui contratado, foi pelo Kickflores, né? Foi em espanhol. E o Jesus assume já. Então, tipo assim, aí o Jesus, um cara top também, outro cara fera. E ele sempre honrou alguns atletas que ele trabalhou nos clubes menores, que eu não vou lembrar agora o nome. Mas um foi o Heldo, o atacante brasileiro. E o Heldo mesmo me falou... Jogou aqui no Cruzeiro. Isso. E ele sempre falou assim, ó, eu não consigo levar todo mundo pro time... Ei, já se inscreveu no canal? Tá esperando o quê? Clica aí e não esquece de deixar seu comentário. Quero saber o que você tá achando. Pro time grande, mas quando eu cair lá no time grande, eu vou levar 3. Rubem Amorim, treinador de esporte, hoje. O lateral direito, que eu não vou lembrar o nome agora. Ah, não, em português, tudo igual, né? É Antônio, Luiz, Coetal. É alguma coisa assim. Então, era um lateral direito, pra minha infelicidade, que se embarrou na minha posição. E o Heldo. E aí o Heldo confirmou a história que ele sempre falou que ia levar em alguém. Quem que era o lateral? É isso. Quem era o lateral no Cruzeiro? Jonathan. Era o Jonathan. E, vamos lá, era o Jonathan. Tá tudo certo. O Jonathan é um dos melhores. Não, muito bom. Muito bom. Muito bom. Mas o que o Adilson Batista gostava de jogar? Volante. Adaptar volante, tudo quanto é a posição do campo. Ou seja, ele jogava com 4, 5 volante. Tá tudo certo. Bom que fui eu que não falei. Ô, professor, eu sou volante também. Adilson Batista fez o volante. O Adilson chegou a jogar com Henrique, Marquinhos Paraná, Ramírez, Fabrício. Fabrício, tudo. É aquele jogo com o jogo com o Boca, lá na Bombonera. 5 volantes, cara. 5 volantes. 5 volantes. É, eu chego depois da Libertadores, né? Foi, o João Cruzeiro perdeu lá de 2x1. Gol do Fabrício. É, mas só tinha o volante do time. O volante. O Fabrício teve aqui com a gente também. É, o Fabrício também teve aqui bater um papo com a gente. É de boa, né? Foi graça demais, né? Você se mostrava sempre um cara polivalente, né? Você jogava nas duas laterais e também jogou no meio campo. Joguei. Você também jogou no meio campo. Tinha que ter levantado a mão na época. É, era pra ter levantado. É, mas também vai muito treinador também, né? E tem treinador que realmente tu chega e já... Não, esse aqui eu vou colocar, vai ter mais chance. E tu, naturalmente, tu sabe que vai ter, né? E tem treinador que tu sente que vai ter mais dificuldade. Mas se tu tiver maturidade, tu consegue ganhar a confiança dele, né? Pra lateral direito, o Adilson também não era ruim, não. Porque o Adilson às vezes colocava dois laterais direitos pra jogar. É, jogradinho também, né? Ele já jogou a Podi e o Jonathan, não foi? Foi. Era a Podi e o Jonathan. Jogava os dois. Ele ia um pra atacar e um pra ver. Ficava o Podi meio de... Como se fosse um contra direito mesmo. Mas ele era na frente à perna. Era que corrigia, né? Só que o Jonathan também é muito ofensivo. Ele não precisava do Podi no mesmo tempo. Valeu demais por acompanhar o vídeo até aqui. Se curtiu, deixa aquele like e comenta o que achou. Quero saber sua opinião. E não se esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum conteúdo novo. Tamo junto e até o próximo.